De novo, inseto ruim, tu aí comendo no chão, rapaz! Agora pense num costume velho feio, viste, Raio? Tu não sabe o que eu só como deitado? Eu não quero saber, não, e pra que é que tem mesa nessa casa, Raio? Não tem mesa nem cadeira, não, aqui? Eu não gosto de comer na mesa, não, gosto de comer deitado mesmo. Eu não sei, não, tua mãe te colocou em cada mau costume que só deu na causa mesmo, viu? A comida fica mais gostosa comendo deitado. Que fica mais gostosa, rapaz, bora, se levanta daí, coisa feia. Que não, tu cozinha o carro depois. Homem, olha, Raio, tu inventa cada coisa, Raio, eu já te pedi, inseto ruim. Pra tu não fazer isso, sabe que eu não gosto? Mas tu casou comigo que tu não sabia que eu era assim, que só gostava de comer deitado mesmo. Não, eu vim saber depois que eu casei, que tu tinha essa mania. Antes eu não sabia, não. Ainda tá bom que eu não tô comendo deitado na sua casa. Como é a história, rapaz? Tu tá com a audácia pro meu lado, é? Deixa eu comer em paz, rapaz, 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 rapaz. Cuidado pra não se engasgar, viu? Aí vem me pedir água. Pega de mulher, pega, viu? Pega mesmo. E de mulher buchuda, pega mais ainda. Eu fui Maria.